A todo momento provar que sou tranquilo Não ando com cano pra que tenha os conhecidos alguns Vários que vivem no submundo Tem de tudo aguçado, estressado, ficou mudo Pentagonou, pelo amor, vai chegar sua vez Time do louco e poranque é com vocês Sem treta, só doido e a madeira consumindo No mundo a resposta vai dizer quem tá comigo E de que chute pra jogar, quantas vezes levei capote Quentos conto num tênis, meu irmão é pra quem pode De carro com biates, o boy se acha grande Grande foi Mahatma Gandhi Sangue com barro, atrocidades, não esquece Eu ainda não tô treze, se ficar vai ser de rap Eu tô por dentro, virado no sete cento Eu já vivi do outro lado, eu tô ligado que é o relento Jailson, Gilmar, Barrão, saudades tenho Tô no jogo, maluco, é só o começo É o teste, é a febre, é a glória Não se corromper, pra nós já é vitória É o teste, é a febre, é a glória Procure ser feliz, pobreza não derrota É o teste, é o teste, é a febre, é a glória Enquanto Deus deixar ele, eu vou rimar ele até umas horas More aonde for, vivo que viver, seja um homem E mantenha essa postura Procurar emprego a pé, por no teu dinheiro da condição é foda Vários vão pro saco, na vala não tem vago Crioula que é doido e não aceita mancada O que penso família, ainda nela acredito Deus abençoe meus pais e Port Dick o meu espírito Pior que um trator no Grajaú na missão Vários manos representam relâmpago e trovão Senhor oportunidades, o negócio que mais cresce é vender uma paradinha Ou então cantar um rap na correria milhão No bolo eu também tô, zona sul, nossa quebrada Valorizo o rimador, Índia de Cosme, Damião, Jardim Lucélia se alegrou Eu só me põe criança na rua, banda se organizou É simples, Deus não paga, palco do lock O pó, as armas, é o demônio dando bote Dá um prato de comida descabelada que ele sofre Realmente compreendi, sobreviver é só pros por E da morte, não há como desviar O tempo encurtou, então devo me expressar Caneta e caderno, minhas armas de escrevinharam Já no gol quadrado, vai, escreve aquilo ali Nas antigas sem dinheiro, eu não podia possuir E pra festa com os parceiros é calçadinhos e mocassim É o teste, é a febre, é a glória Não se corromper, pra nós já é vitória É o teste, é a febre, é a glória Procure ser feliz, pobreza não é derrota É o teste, é o teste, é a febre, é a glória Enquanto Deus deixar, eu vou rimar até uma só More, more aonde for, viva o que viver Seja um homem, e mantenha sua postura Porque eu canto, é com amor, essa porra de rap Eu já vi a morte na minha frente, a morte não esquece O que me fez diferente, foi aceitar meu talento Rimadores com flow, pra aliviar o seu tormento O que eu digo, é de coração amigo Se eu tivesse que parar, eu já tinha parado Mas eu sigo, porque a arte liberta E esse é meu desejo, talento Deus deu Do metalúrgico ao cozinheiro E a minha mãe que cuida de mim, independente da minha idade Quem não tem, mamãe, valoriza e tem saudade Eu respeito, mas como é respeito Amor de mãe, não se escreve, não tem defeito Seria tão bom se a mãe da gente não sofresse Não ficasse doente, e também não envelhecesse Coisa ruim, a gente até esquece As mães que não compreendem, os mano que cantam rap É tudo bem, eu quero é paz pro mundo Não há guerra, não há miséria, não há fome, não há latifúndio Ninguém é melhor que ninguém, as pessoas são diferentes O que me faz feliz, te deixa com a cabeça quente É o rap, e eu canto é com amor E se eu tô vivo hoje é porque a missão não acabou É o teste, é a febre, é a glória Não se corromper, pra nós já é vitória É o teste, é a febre, é a glória Procure ser feliz, pobreza não é derrota É o teste, é o teste, é a febre, é a glória Enquanto Deus deixar ele agora rimaga até umas horas Morre aonde for, viva o que viver, seja um homem E mantenha sua postura Então a única coisa que a gente quer nesse exato momento é que se faça justiça Ela vai ter que recuperar esse rio todo aí Pichos mutantes invadindo o congresso Vomitando poluentes com o logotipo impresso Tem R, quem é do mangue não esquece As vítimas ferecem, as famílias enlouquecem O caranguejo gigante decepando seus corpos Aniquilar suas famílias, jogá-las aos corpos Garças bizarras movidas a óleo Sem dó e sem dor, picando seus olhos Sobrevoando em campos uma seleção de mortos Pensamentos mórbidos, ansiedade, carne e ossos Enquanto ser humano eu vou destruir no que posso O elevador aqui só desce O demônio é meu sócio Abriram a caixa de Pandora Simon disse Saiam agora A chuva espalhando todos os males Ai, ai, ui, ui, ai Com isso arde, é bateria de cenobilares Césis similares A peste invisível vaculando os ares Mercúrio nos rios Dizel nos mares O solo é estéreo, já fizeram a sua parte Salvem o planeta Vai ter papelzinho de bala no chão Oi tio, é muita treta O sádico monstro Está à frente, saia do ciclo Vicioso e recicla É sua mente, a minha rima é voraz Ardoa e quente O crioulo aqui é doido E os planos são temeitos E o futuro é num piscar de olhos Cê tá sabendo? Fulano ali tá derretendo Eles ficam assim olhando pra mim Terceiro setor Vem que ganho de mim Vem da ideia de que são legais Nada de gosta vai, jacaré abraça Eles ficam assim olhando pra mim Terceiro setor Vem que ganho de mim Vem da ideia de que são legais Nada de gosta vai, jacaré abraça Nem a água bebê já não tem Como que nós vamos viver? No universo de horrores Tuberculose, câncer, tumores Chagas Que a prata não repara Vidas cujo respeito Não viram nada O homem sendo a imagem da besta Crack SX estão destruindo o planeta Em breve nascerão Vacas sem tetras nos cafezais Milharais da praga dominando a colheita A água que é pouca sumirá totalmente Suas sacolas de dinheiro não comprarão Só copo de água ardente Por que destruir a cana? Que adoça os doces Que adoça o amargo da vida Olhar em volta e ver tanta burrice reunida Vamos parar com isso Aprender sobre a coleta seletiva de lixo Arqueólogos, geólogos, antropólogos Façam parte dos nossos Respeito e instrução ao povo Para dizeres sim eu posso Sim eu posso, Roy Sim eu posso Senhores do orgulho Abutres comerão suas tripas no entulho As nuvens vão se formando As gotas deteriorando Suas pernas quentes da morte aos poucos Aos poucos, aos poucos nos carregando Eles ficam assim olhando pra mim Terceiro setor, vem que vem de mim Vendo a ideia de que são legais Nada de bosta, vai, chacaré abraça Eles ficam assim olhando pra mim Terceiro setor, vem que vem de mim Vendo a ideia de que são legais Nada de bosta, vai, chacaré abraça Tô pra ver um daqui sucumbir Você pode até sorrir, mas no final vai chorar Eu tô pra ver um daqui sucumbir Você pode até sorrir, mas no final vai chorar Encheu com mais, eu sei que sou, sou, sou forte Tô com a favela, eu tô forte Eu tô pra ver um daqui pedi toalha Água, não resisti essa batalha Do rap não sou uma estrela, eu sou uma arma Que cospe a verdade, pega e fala É do perreio desespero, descabelo da desgraça Que nutre o ódio e prolifera com a massa O gosto amargo, descaso que se traça É trabalhar sem ter se envolver, virar fumaça Do que esconderam debaixo do tapete Sacia meu povo, que tá com sede de verdade Sim, aqui se pode correr atrás Traíras não podem conquistar O que teriam de graça? De que adianta ter conceito nas festas Sem moral na quebrada? Fagar a força caiu, aí coisa feia É óleo de peroba nessa cara de madeira Em toda quebrada tem, você sabe bem O que ele quer é te derrubar Mas não vão conseguir porque eu Tô pra ver um daqui sucumbi Você pode até sorrir, mas no final vai chorar Região com nós, assim, sou sorte Tô com a favela, eu tô forte Ensinamentos dessa caminhada O sol que te aquece de graça O artesão que a madeira talha Agulha no palheiro Um dia a gente age, o tempo passa devagar Se a vida tá sem graça É rocambole sem recheio, tonel sem cachaça Beijo sem língua, São Paulo é uma farsa Banca ao desarmamento, ação desesperada Não investiram na educação, aham, agora paga É preto e branco, o vaso numa tela Uma flor sem cor, o sorriso amarela Entra ano e saia ano, meu povo na miséria Se meu negócio é cantar, cantaremos Cinderela Eu quero aprender, eu quero saber Eu quero passar pra depois desenvolver Eu quero comer, eu quero beber Cenamento básico, cacete, isso é o mínimo Dignidade do poeta que vai se diluindo Numa luta covarde, vão seguindo, tossindo O que mais me incomoda é sua pobreza de espírito O que mais te incomoda é que eu sou feliz fazendo isso Desistir nunca, não sou covarde Queiro ou não, o rap é uma realidade De luta, 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 l Você pode até sorrir, mas no final vai chorar Vai regeu com nós, eu tenho sorte Toca a favela, eu tô forte E eu dou pra ver Um daqui sucumbi Você pode até sorrir, mas no final vai chorar Vai regeu com nós, eu tenho sorte Toca a favela, eu tô forte 2016 Eu escrevi essa música 15 anos atrás E nada mudou, senhor Mas eu tenho fé Eu tenho fé nessa nova geração Desse povo maravilhoso A nossa juventude toda A forte Guerreiro, abençoa Pai Porque quando chove Só a gente sabe Que o sol pode iluminar a cabeça A mente e os corações De todos A chefe A mente Só o amor pode mudar Não vão perder nossa fé Jamais, jamais Desconectar Da esperança Em nossa geração Cadê Cadê De amor, quem ama, só pode falar de tronco e de idose Chapa, que esse som é pra calar Dizer pro mal que eu não vou desandar Se no mundão tem piqueira, desce a bica pra lá Dinheiro fácil é mamão até os homens chegarem Se as mina vem, os irmão vão colar Se a ideia é firmeza, até pode constar Mulher inteligente é saber se valorizar E não importa o ritmo que o corpo dançar Se o demônio da faia, valorize sua mina Sexo é bom, mas sem sentido contamina Uma mente vadia que estraga a família Uma coisa é prazer, outra coisa é rrrr Basta ver de abraça que essas teté eu não posso Dorme pensando que é Tupac anotórios E eu me pergunto se posso Eu quero ver cegaranhão sem carro e sem moto E a caceta, eu tô dizendo Emoção pro rap, o rap fortalecendo Dinheiro pros irmão John, esse é o plano É que um galão de água já vai custar esse encontro Só pode falar de vida quem vive Só pode falar de sofrimento quem sofre Só pode falar de amor quem ama Só pode falar de flow quem desenvolve Lá em casa mamãe não desafina Se a pontuação for baixo, o vídeo que já desliga É muita frenta que esnoba, mãezinha Pois quando falta o da conduz, é só ela que trinca Agrada a coroa e deixa ela tonta Buquê de flow pra demonstrar importância Dignidade do homem é algo que não se compra Cabeça erguida na sul, rimador da esperança Alucinado de quê? Se o rap é que manda Carta pra quem tanto aguarda bonanza O negro ensinou pro europeu que é dança Melhor uma pista que uma nóia medanha Zona sul, caramba, talentos que não desistem Amor pela música, dois caminhos que trilhem Sucesso é ter saúde, respeito onde pisem Buda que fez o beat, o criou no seu organismo E barriga vazia, mantém a postura E se o negócio tá osso e a vida anda dura Eu não posso me deixar levar Eu vou rimando, porque minha saga continua Só pode falar de vida quem vive Só pode falar de sofrimento quem sofre Só pode falar de amor quem ama Só pode falar de flow que desenvolve Só pode falar de vida quem vive Só pode falar de sofrimento quem sofre Só pode falar de amor quem ama Só pode falar de flow que desenvolve Pra falar do que sinto cantei Cantei, me fuso e até me emocionei Pra falar do que sinto cantei Cantei, me fuso e até me emocionei Pra falar do que sinto cantei Tantas noites nem claro que já passei A lágrima triste que não ceguei A menina dos olhos que não cuidei Mas da ponte dos versos eu me banhei Na esquiva do inverso me libertei No mais puro sentimento eu busquei Pra falar do que sinto eu só amei Ancestrais, meus crios, meus iguais Fiz a mudança da dança do capataz Olhei pra trás pra mudar o sembrante Pro puro importante, libertar o ser amante Que venha aos montes banhados pela cor Guerreiros como dantes, a chave é o amor Com a verdade dos meus me abracei Me expus e até me emocionei Pra falar do que sinto cantei Cantei, me expus e até me emocionei Pra falar do que sinto cantei Cantei, me expus e até me emocionei Ei! No hip hop não existe rei E eu não fiz o rap, mas o rap foi que me fez Eu tô falando daquele que até a respiração sai rimando Dá vontade de chorar, eu me emociono Não tem como o desperdício de talento Feito água que foge do cano Quem fez o buraco eu não sei Mas o rap vai consertando Se fosse pra dar as mãos, oh oh Daria os manos A cara tapa pela paz, vários lutando Isso aqui é um bolo grande, fermento Que vão jogando, confeito sem sabor Tem rappers se equivocando É num rosto, uma roupa, num glamour que não existe O rap narra histórias por muitas vezes Com o final triste Amor que a gente dá, nunca recebe do meu duvide Que já vi gente feita se abrir por uma boneca da Hello Kitty Não tem como ser diferente Porque arte é arte Dor e alegria é presente Um homem é um animal que está sempre em conflito com a mente E pra quem é muito louco até o adorno do sol surpreende Pra falar do que sinto Cantei, cantei, me expus E até me emocionei Um microfone, um palco num momento de lucidez Se Deus te deu o dom, se cresce não, mano É que cê tá devendo por três Pra falar do que sinto Cantei, cantei, me expus E até me emocionei Pra falar do que sinto Cantei, cantei, me expus E até me emocionei Pra falar do que sinto Cantei, cantei, me expus E até me emocionei Um microfone, um palco num momento de lucidez Rouba a cena Rá, rô, demorou, demorou Rá, rô, demorou, crioulo Rá, rô, demorou, demorou Rá, rô, demorou, crioulo Ninguém vai me frear Ninguém vai me dizer o que eu devo fazer dessa Ninguém vai me frear Ninguém vai me dizer o que eu devo fazer dessa É, é aí com mais de trinta Sim, cantador de rap com orgulho Sim, sofrimento existe Mas eu persisti A inveja existe Mas não sucumbi Há mais de mil anos Sempre foi assim Violência só traz Revolta pra mim Tem que ser assim Verdadeiro Limpão É, de coração A doença tá no ar Naquele falso refrão Aonde a amizade não conta Sai, que é rolê perdido Já dizia meu paizinho Onde falta Respeito a amizade vai pro lixo Muda essa roupa Carta esse cabelo O que? Arlando no xixu Meu coração tá lindo Querendo fazer o bem Vocês não tão nem aí pra mim Nem pra ninguém Ok Então não facilitarei Ok Então eu não tô É nem aí pra vocês Trabalhador brasileiro É tratado que nem lixo Trabalhador brasileiro É tratado que nem lixo Então Rá, rô Demorou, demorou Rá, rô Demorou, criolô Rá, rô Demorou, demorou Rá, rô Demorou, criolô Ninguém vai me frear Ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa Ninguém vai me frear Ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa Porra Eu ouvi falar Que os cara que achava se pá Bebê até rinchado Será triste o fim Algo que estrói o pígado e o rim Eu ouvi falar Que os cara que achava se pá Bebê até rinchado Será triste o fim Algo que estrói o pígado e o rim É muito mais, pra mim, várias famílias Quero ver a mãe tranquila Sabendo que o filho eu criei Então inocente e goró Depois um doce e uma balinha O perreco atiçando com as mina De sainha ele amanhece Tubarão e vai dormir sardinha Tira sarro dos irmão que só cola com tubaína É cheio das graças de um copo de caipirinha Saber quem é o mais macho do jogo Do vira vira Dirce pra mim que desce macio e reanima Depois é só o rastro do bra Lá na vila e frigo sim Já me acabei no carotinho Mas eu nunca mais quero essa vida pra mim Porque eu ouvi falar Que os malucos querem tornar Lixe o galho e o caneco Pra depois O universo tá aí Alguém vai se iludir Porque eu ouvi falar Que os cara que achava se pá Bebê até rinchado Será triste o fim Autodestrói o pígado e o rim Eu ouvi falar Que os cara que achava se pá Bebê até rinchado Será triste o fim Autodestrói o pígado e o rim Cê quer brisa? Vai escutar poesia Toda quarta-feira ainda tem coperifa Você zumbizão era o papo lá que bebe Todo pôdrão não sei como é que bebe Perdeu o quê? Reclama com a Ambev Ela é grande Mãos emisita que não são vasilhame Fala pra mim Fota as três é mais vendida Cervejajão Macolha ou cocaína Fala pra mim Quem recebe o pano dos pelego Bebedou, cheirador Ou maconheira Aí depende, né? Se é pobre ou se é rico Porque dinheiro é dinheiro E o poder tá corrompido Criou no doido Vá abrir uma cachaça E a coisa fina Naipe clandestina Sou do Graja, o Jão e o Locke Ali não nasce o dinheiro da cachaça Vai pra comunidade Alcoolismo é doença Mas a safadeza pime Na galera que apoia Você não acha esquisito? O governo libera Porque lucra com isso? E a gente toma cachaça Até no aniversário de Cristo Eu ouvi falar que os min... E umas min... Para... Eles não vão perdoar Eu ouvi falar que os cara quer chapa Cipar Beber a terra inchado Será triste o fim? Algo destrói o piga do Yurin Eu ouvi falar que os cara quer chapa Cipar Beber a terra inchado Será triste o fim? Algo destrói o piga do Yurin Apoio Cê quer saber? Então vou te falar Por que as pessoas sadias Adoecem Bem alimentadas ou não Por que perecem? Tudo está guardado na mente O que você quer nem sempre condiz Com que o outro sente Eu tô falando é de atenção Que dá cola ao coração e faz marmanjo chorar Se faltar um simples sorriso Às vezes um olhar que se vem da pessoa errada Não conta, amizade é importante Mas o amor escancara a tampa e o que te faz feliz Também provoca a dor, a cadência do surdo no coro que se forjou E aliás, cá pra nós, até o mais desandado Dá um tempo na função quando percebe que é amado E as pessoas se olham e não se falam Se esbarram na rua E se maltratam Usam a desculpa de que nem Cristo agradou Falou, você vai querer mesmo se comparar com o Senhor? As pessoas não são más Elas só estão perdidas Ainda há tempo Não quero ver Você triste assim não Que a minha música possa te levar a amor Não quero ver Você triste assim não Que a minha música possa te levar a amor Exemplo não sou Mas entre a gente a dor na morte vem Carrega os mano na uma pressa Uma estrela mais no céu Um rimador falta na terra Deus sabe sempre o que tá fazendo Mesmo sabendo disso eu sofro vai vendo Quem tem noção das coisas Quem tem noção das coisas sente o peso da maldade A cobrança é maior Inteligência atrai vaidade Quem se deixou levar fraquejou Essa é a verdade Aprenda com os erros não se sinta um covarde Na praia Jesus Me carregou no colo Eu vi um par de pegadas Não entendi o óbvio Que o fardo não é maior Do que eu possa carregar Se a vida é o jogo Então vamos ganhar As pessoas não são más Elas só estão perdidas Ainda há tempo Não quero ver Você é triste assim não Que a minha música possa te levar amor Não quero ver Você é triste assim não Que a minha música possa te levar amor Então me fala, fala Pergunta que não cala Se o rap é pro bem Então por que tanta gente atrapalha Com o poder da mente a maldade paralisa O mecanismo do sistema é sugar sua alma vivo Seu sangue e seu suor são só um detalhe nisso Chuva acida será bem pior Que o lançamento de um míssil entre o céu e o inferno No grajaú me localizo Flutuando da hipocrisia, do lodo e do fascismo Pronto pra rimar um doido, crioulo, mestiço Eu não sou preto, eu não sou branco Eu sou do rap, eu sou bem isso Quem perdeu a noção por luxúria tá perdido Quem perdeu a razão por dinheiro eu nem te digo Saúde e microfone é a fórmula que preciso Porque se o rap tá comigo eu não me sinto excluído As pessoas não são más Elas só estão perdidas Ainda há tempo Não quero ver você é triste a sinal Que a minha música possa te levar amor Não quero ver você é triste a sinal Que a minha música possa te levar amor Que a minha música possa te levar amor Que a minha música possa te levar amor Que a minha música possa te leva amor Amém.